Aqui no canal já tínhamos visto um cenário sobre como seria se a Lua Titã fosse a nossa Lua. Mas acho que agora é hora de uma mudança maior. Substituir nosso satélite natural pela maior Lua do Sistema Solar, Ganymedes. Em órbita do maior dos planetas do Sistema Solar, Júpiter, Ganymedes é um lugar fascinante, possivelmente abrigando um oceano subterrâneo abaixo de sua crosta. Agora é nossa. O que de pior pode acontecer? Será que fizemos um erro muito, muito grave? Chega de enrolação e vamos descobrir. Ganymedes é uma das 95 luas de Júpiter, então acredito que o gigante gasoso não se importaria muito se pegarmos ela, mesmo que seja a maior. Ganymedes é maior que Mercúrio e o planeta anão Plutão e apenas ligeiramente menor que Marte. Ela provavelmente possui um oceano salgado sob sua superfície gelada, o que poderia torná-la um local potencial para a vida. Uma coisa interessante é que Ganymedes é a única Lua do Sistema Solar com sua própria magnetosfera, um campo magnético que interage diretamente com o de Júpiter. As forças de maré de Júpiter mantém seu núcleo de ferro fundido e em movimento, gerando forças elétricas que dão origem ao seu campo magnético. Na órbita de Júpiter, ela se localiza a 778 milhões de quilômetros do Sol. Se movêssemos ela para a órbita da Terra, para a mesma distância que nossa Lua estava, cerca de 384 mil quilômetros, ela ficaria 5 vezes mais próxima do Sol do que estaria. A luz solar pode ser o ingrediente que faltava e que vem impedindo o desenvolvimento de vida por aqui. Então, se realocarmos Ganymedes, poderemos eventualmente ter novos vizinhos. No céu noturno, seria uma visão de tirar o fôlego. A magnetosfera de Ganymedes somada à da Terra criaria uma dupla camada protetora. Isso reduziria a quantidade de partículas carregadas vindas do vento solar que atingem a atmosfera, tornando o planeta ainda mais protegido. E assim como Júpiter vê auroras em Ganymedes, nós também veríamos auroras incríveis, não só nos polos da Terra, mas em regiões próximas ao Equador. O céu noturno seria ainda mais dinâmico. Mas a realidade não é tão bacana como pensamos. O primeiro problema que você terá é dificuldade para dormir. Imagine um holofote no céu iluminando quase todas as noites de maneira exagerada. Ganymedes é 50% maior que a nossa Lua, o que significa que ocupa um pouco mais do que o dobro da área do céu. Mas Ganymedes também é mais de três vezes mais reflexiva que a Lua da Terra, com uma superfície feita de gelo sujo em vez de rocha basáltica. Talvez você se adaptaria dormindo com vendas ou filtros escuros na janela. No entanto, ela afetaria a vida selvagem também. Por exemplo, muitos roedores se escondem quando o luar está forte para evitar virarem o jantar de predadores. Mas com um luar forte e contínuo, eles serão forçados a sair e correr do perigo. Animais como corujas e felinos noturnos dependem da escuridão para caçar. Com Ganymedes iluminando tanto o céu, esses caçadores perderiam a vantagem, já que as presas os veriam com mais facilidade. E isso afetaria toda a cadeia alimentar. Mas não acaba aqui. Ganymedes ainda iria para abalar as coisas, mas não de um jeito bom. Como ela é duas vezes mais massiva que nossa lua, significa que as marés ficam cerca de duas vezes mais fortes. Aqui no Brasil, em regiões como o Nordeste, praias inteiras poderiam sumir durante a maré alta e reaparecer na maré baixa. Lugares como Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Florianópolis provavelmente não existiriam da forma que conhecemos. A cada maré alta, áreas costeiras seriam alagadas. Erupções vulcânicas seriam mais comuns, já que a maior massa dessa lua geraria forças de maré muito mais fortes no interior da Terra. E os dias também seriam mais longos. A gravidade de Ganymedes desaceleraria a rotação da Terra, e nosso planeta acabaria sincronizando sua rotação com a órbita de sua nova e massiva lua. Pelo menos o eixo de rotação do nosso planeta seria estável, o que significa que não teríamos mais futuras eras glaciais incômodas. Pelo menos durante um bom tempo. Ao longo dos próximos séculos, Ganymedes começa a parecer um pouco difusa nas bordas e... são nuvens? Sim, o calor do Sol começa a sublimar o gelo de água e outros compostos voláteis da superfície de Ganymedes. Só que é bem provável que Ganymedes não desenvolveria uma atmosfera espessa como a da Terra. O calor solar, aliado a baixa gravidade, faria gases leves como oxigênio e nitrogênio escaparem com o tempo. O máximo esperado seria uma exosfera tênue, rica em oxigênio molecular, como ela já tem hoje em pequenas quantidades. Algo tão ralo que seria quase um vácuo para nós. Bom, a boa notícia é que não há planos reais para trocar nossa lua. Mudar a lua por Ganymedes poderia resultar em paisagens lindas, mas ao custo de consequências catastróficas para a Terra. Por mais que seria um bom lugar para explorar um dia, é bem melhor mantê-la bem longe do nosso planeta. Não só para o nosso próprio bem, mas o dela também.